Bom dia, crianças! Tudo bem? Vamos lá, continuando nossa atividade de matemática. O livro Fininho, de atividades complementares. Eu quero que vocês abram para mim, por favor, na página 64, atividades complementares, que é o livro Fininho, tá? Nós vamos continuar aí, vendo os exercícios agora sobre gráficos e tabelas, tá bom? Então, na página 64, exercício número 8. Mariane pretende iniciar a faculdade no próximo ano. Para isso, procurou saber quais profissões estão em destaque atualmente. Leia o texto que ela encontrou no jornal com os cursos mais procurados pelos estudantes do ensino médio e o valor aproximado da mensalidade de cada um. Então, tem aí um texto, quanto custam, em média, alguns dos cursos mais procurados atualmente? Então, vamos ver aí, ó. De acordo com as informações do site, quero me informar, os cinco cursos mais procurados pelos estudantes do ensino médio e os valores de suas mensalidades são direito, R$ 650,00 por mês, administração de empresas, R$ 500,00 por mês, enfermagem, R$ 550,00 por mês, engenharia, R$ 750,00 por mês e nutrição, R$ 600,00 por mês. A cada ano, novos cursos surgem e a procura pelos que já são existentes podem mudar de acordo com a demanda do mercado. E agora, pede para nós completarmos o gráfico aí com os dados do texto, né? Então, tem aí o título do gráfico, que são os cinco cursos mais procurados atualmente e pede para nós completarmos. Aqui é o valor do curso em reais e aqui é o curso que foram os mais votados, tá? Então, curso de direitos, se nós olharmos aqui no texto, nós vamos ver que ele custa R$ 650,00 por mês. Então, nós vamos completar aí com a coluna de R$ 650,00 por mês. Administração, R$ 500,00 por mês. Então, vamos completar aí com R$ 500,00 por mês. Temos que fazer até a linha do R$ 500,00, tá? Enfermagem, R$ 550,00 por mês. Vamos completar aí até R$ 550,00. É até a metade, tá, gente? Aqui. Engenharia, R$ 750,00 por mês. Vamos, então, até os R$ 750,00. E nutrição, R$ 600,00 por mês. Então, o nosso gráfico ficará desta forma, tá? Mais uma vez, lembrando a ligação entre a língua portuguesa, que aqui é o texto escrito, e a matemática, que transforma em gráficos e torna a leitura mais fácil, tá bom? Continuando, na página 65, exercício número 9. É parecido com o exercício que nós fizemos na aula anterior, da página 61. Tânia gosta muito de bichos e tem quatro animais de estimação. Observem na tabela a seguir o tempo médio de vida de cada espécie de animal de estimação que Tânia possui. Então, olhem aqui. O tempo médio de vida dos animais domésticos, ou seja, os animais que podem ser criados em casa. O coelho tem um tempo médio de vida de 8 anos, o gato tem uma média de vida de 16 anos, o cachorro tem uma média de vida de 15 anos, e a calopsita uma média de vida de 12 anos. E agora nós temos que produzir um texto, né, com as informações da tabela, tá bom? Então, eu produzi aí, nós vamos pensar juntos, que se nós olharmos o tempo médio de vida do gato e do cachorro, né, é semelhante, ó, 15 e 16 anos, tá? E a calopsita, em média, 10 anos. Então, nós podemos calcular que mais ou menos o tempo médio, médio, gente, é um pouco mais, um pouco menos, tá? É em torno de 10 anos, tá bom? Continuando, página 66, exercício número 10. Janaína está organizando uma festa e precisa contratar um buffet, né? Ela visitou um site que faz pesquisas de satisfação com os clientes de bifes. Observando as avaliações, Janaína anotou em uma tabela, tabela, tá? Diferente do gráfico. Quantos eram os comentários positivos, os comentários bons, a respeito de cada empresa? Veja, então, aqui, gente, nós temos uma tabela, é diferente do gráfico, tá? Prestem atenção. Então, pesquisa de satisfação dos bifes. Nome do estabelecimento e a quantidade de comentários positivos, comentários bons. Então, o bifê Momento Especial teve 85 comentários positivos, o bifê Arion, 36 comentários positivos, o bifê Novo Espaço, 93 comentários positivos, o bifê Comemorar, 55 comentários positivos, e o bifê Conviver, 73 comentários positivos. Esses dados foram fornecidos pelo site que a Janaína fez a pesquisa, tá? Letra A. Qual bifê apresenta a maior quantidade de comentários positivos e qual apresenta a menor quantidade? Gente, a maior. Nós temos que observar aqui na tabela qual é a maior quantidade, né? Então, ao observarmos a tabela, vamos ver que a maior quantidade é o bifê Novo Espaço, tá? A maior quantidade, o bifê Novo Espaço. E qual apresenta a menor quantidade de votos positivos, né? Comentários positivos, menor. Ao olharmos também, ao olharmos também a tabela, vamos ver que o menor, né? É o Arion, com 36 votos. Então, está aqui. O bifê Novo Espaço apresenta a maior quantidade de comentários positivos. E o bifê Arion apresenta o menor, tá? A letra B. Além dos comentários sobre os bifês, Janaína também precisava verificar a capacidade máxima de convidados em cada salão. Observe a tabela. Então, o nome da tabela é capacidade máxima de pessoas em cada salão, ou seja, quantas pessoas cabem no máximo dentro desse salão? O nome do bifê e a capacidade máxima. Então, no momento especial, cabem 250 pessoas, no Arion, 420 pessoas, no Novo Espaço, 500 pessoas, no Comemorar, 180 pessoas e no Conviver, 380 pessoas. Também, esses dados foram fornecidos pelo bifê que a Janaína pesquisou. Sabendo que a festa de Janaína terá 410 convidados, qual bifê ela deve escolher? Considere a resposta do item A para responder e justificar a sua resposta. Então, gente, a festa dela tem 410 convidados. Então, bifê, momento especial, não pode ser, porque não comporta capacidade. Faça, ultrapaça, 410 é maior do que 250. O bifê Arion, cabem 420 pessoas, pode ser o bifê Arion, então. O bifê Novo Espaço, cabem 500 pessoas, também cabem as 410 convidados, pode ser também. O bifê Comemorar, cabem 180 pessoas, então, não pode ser, está descartado. E o bifê Conviver, cabem 380 pessoas, também não cabem as convidados da Janaína. Então, os bifês que cabem as convidados da Janaína são os bifês Arion e o Novo Espaço. E aí, de acordo com a resposta que nós demos lá na alternativa A, qual será o bifê que ela vai escolher? Lembrando que o bifê Arion foi o que teve menos quantidade de comentários positivos. E o bifê Novo Espaço foi o que teve mais quantidade de votos positivos. Então, qual que é o, pela lógica, qual é o correto ela escolher? O bifê Novo Espaço. Então, Janaína deve escolher o bifê Novo Espaço, porque ele comporta a quantidade de convidados e é o melhor avaliado. Tá bom? Então, página 67, exercício número 11. Para fazer uma reforma em sua casa, Thalita está tendo muitos gastos. Observe na tabela a seguir o valor que o pedreiro vai cobrar pelo restante da reforma. Então, aqui tem a tabela, diferente do gráfico, tabela, valores para realizar a reforma. O reparo, ou seja, o que precisa ser feito e o valor em reais. Então, para fazer a pintura dos muros internos do quintal, ela vai gastar 680 reais. A instalação de torneiras e chuveiros, 150 reais. A colocação de azulejos nos banheiros, 800 reais. E a construção de uma churrasqueira no quintal, 435 reais. Esses são os dados obtidos pela Thalita. Agora, responda, letra A. Ao todo, quanto Thalita vai gastar para terminar a reforma da sua casa? Tá? Então, nós temos, gente, que somar 680 mais 150 mais 800 mais 435, que vai dar um total de 2.065 reais. A letra B. Em qual dos reparos Thalita vai gastar mais? Ou seja, em qual desses itens ela vai gastar mais dinheiro? É só olhar qual é o maior valor, né? 800 reais. Então, a colocação de azulejos nos banheiros. Tá bom? Crianças, por hoje, aqui está a continha, tá? Que nós fizemos. Por hoje, a nossa aula é esta. Retornaremos com mais depois. Obrigada. 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 Obrigada.